Bom dia, bom dia, bem na hora, onze horas da manhã, gente. Estamos chegando quarta-feira, trinta e um de maio. Fique ligado aqui no Bem na Hora de hoje, que tem muita coisa boa pra contar pra você. Eu quero participar do programa, o que devo fazer, Carlos Hernandes? É fácil, dezoito, três meia, três meia, três mil e um. Pega o telefone, já começa a ligar, você vai ser atendido aqui pelas nossas Hernandetes, que já estão a postos, né? A Renata e a Ayane. Bacana? Então é só você ligar pra cá. Tem o WhatsApp? Tem. Dezoito, nove, noventa e sete, trinta, sete, quatro, nove, três. Aí você pode mandar a sua mensagem, você pode mandar a sua história pro Bem na Hora, nós vamos ver aqui como é que é a sua história. No programa de ontem, nós recebemos muitas mensagens através dos nossos, aliás, através do nosso WhatsApp, perguntas sobre glaucoma. Nós tivemos a presença aqui do doutor Fabrício, não deu tempo de responder a todas, evidentemente, mas eu quero agradecer a todo mundo que mandou as mensagens. Muito obrigado. E uma boa parte nós conseguimos responder, não é verdade, gente? Bom, estamos começando o programa. Duas notícias não muito legais, a gente fica meio preocupado. Viu a situação que está lá no Nordeste, lá em Pernambuco? Mas que coisa! A chuva não para, a chuva não para. Já tem mais de cinquenta e cinco mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas. Que coisa! Tá acabando o mundo em água lá no Nordeste, gente. Impressionante. Parece que vai continuar chovendo, a previsão é essa. A barbaridade, que coisa! Bom, e a outra notícia, essa nós estamos cansados de falar aqui, né? Infelizmente, aumentou o nível de desemprego, pelo amor de Deus. Já bateu a casa de 14 milhões. Onde é que nós vamos parar, hein, gente? Torcendo aqui para que as pessoas possam ter um emprego digno, um emprego justo. E, infelizmente, mais de 14 milhões de brasileiros levantam de manhã e não sabem para onde ir, porque não tem emprego. Ah, meu Deus do céu! Essas notícias não são boas, não. Não são boas, não. Eu quero mandar abraço para todos que mandaram uma mensagem gostosa para a gente aqui. Alô, Célia de Oswaldo Cruz, aí na Alta Paulista. Ela diz que está adorando o Bem na Hora. Que bom! Então divulga aí para a rapaziada. Conta para todo mundo, tá? Que você está assistindo quase todos os dias o nosso programa. O Jefferson de Prauna. Alô, Prauna. Terra do meu amigo Darcy Araújo. Ele diz que não perde nenhum Bem na Hora. Ah, que bacana! A dona Rosa do Morama, aqui de Arassatuba, também está ligadinha no SBT Interior. O Fernando e a esposa Lonena, do bairro Águas Claras, pediu aqui um beijão para a turma toda por lá. Então, um beijo para vocês. Que coisa bacana, que coisa boa, que beijo gostoso. Essas mensagens chegaram através do nosso WhatsApp 18997307493. Mande a sua, mande um vídeo mostrando que está ligadinho aqui no Bem na Hora e, com certeza, nós vamos mostrar, tá? Fique tranquilo. Ah, eu adoro notícias engraçadas, assim. Eu sempre falo, vamos começar o programa com a notícia engraçada. E essa aqui até que é legal, ó. Sempre eu peço para a produção separar. Está rolando uma na internet nos últimos dias. Muito legal, muito legal. Se você não viu ainda, olha só o que aconteceu na Rússia na semana passada. Roda as imagens. Roda as imagens. Bom, se você não entendeu nada, pode... Pode falar comigo, que eu entendi. Também não entendi nada. Mas isso aconteceu durante um telejornal ao vivo em Moscou. A apresentadora foi interrompida por um labrador preto que invadiu o estúdio, ó. Que invadiu o estúdio. O vídeo foi postado pela emissora. A âncora reclama da interrupção. Brinca meio sem jeito, né? Com o cachorro. Depois ela explica que prefere gatos. Mas as más línguas já estão dizendo aí que foi uma jogada de marketing da emissora. Só sei que foi muito engraçado, né? Um cachorro aparecer na hora. Eu fico até preocupado. Rapaz, estou olhando por aqui. Não tem nenhum cachorro aqui. Para, segura o Totó aí, hein? Segura o Totó. Mas vamos começar o programa desta quarta-feira. Hoje nós vamos contar a história de vida do Tom Santos. Do Tom Santos. Ele é de Buritama. Alô, Buritama. O Tom é lutador de MMA. Eu tenho, sei lá, hein? Piotipo que não deu, Léo? Pra lutador de MMA? Só se for pra quê? Pra apanhar lá, né? Bom, ele se esforça muito para driblar as dificuldades da vida e viver do que ele mais ama fazer, que é lutar. Quando o menino, que trabalhou na roça pra ajudar no sustento da casa e ajudar os pais, hoje ele encontra uma saída no MMA, uma forma de melhorar a vida dele, a vida da esposa, a vida do filho Arthur. Então vamos começar a contar essa história agora, tá? E saber o porquê que o Tom, ele procurou a nossa equipe, ele procurou a equipe do Bem na Hora. Por que será? Não sei. Mas nós vamos ver juntos. A matéria é da Viviane Santos e as imagens do Paulo Oliveira. Roda! Pelos objetos aqui na sala, já deu pra perceber que quem vive aqui está acostumado com lutas e conquistas. Nós estamos na casa do Tom. Tom, chega aqui, Tom. Atleta de 32 anos de idade que há mais de 8 se dedica às artes marciais. E o mais interessante dessa história é que ele abandonou a vida sofrida na roça pra embarcar no mundo do esporte. A roça, na minha infância, foi o tipo de serviço que eu tinha pra poder ajudar a minha família, né? E com aquela correria, com aquele sofrimento dos meus pais, com aquele sofrimento nosso trabalhando nas roças, eu vi que eu não ia conseguir me formar na faculdade, de estar cursando algum curso especializado em algum tipo de profissão melhor do que a roça, né? Não que a roça seja um serviço que não é reconhecido, né? Como um serviço digno. Mas eu vi que eu teria que ir pro mundo do esporte, né? E foi aí que eu decidi ir primeiro pro futebol. Acho que é todo sonho de um garotinho do bairro, né? É jogar futebol. Felizmente, logo no começo, não deu muito certo. E foi quando eu decidi largar tudo também e vim pro interior de São Paulo novamente. E tive a oportunidade de estar entrando numa equipe de atletismo aqui em Aracatuba. Foi quando eu comecei a treinar o esporte de atletismo. E vi também que não ia virar nada. Tomei a decisão de ir atrás na academia de boxe, né? De artes marciais. E gostei, fui treinando, com as oportunidades que eu fui tendo. Com um mês eu fui lutar, já uma luta profissional. Ganhei a luta, foi sofrida, mas vi que era aquilo que eu queria, né? Então você percebeu que a luta realmente é a sua paixão. A luta tava no sangue. Graças a Deus, hoje eu tô com um cartel já de 50 lutas. Incluído lutas de Muay Thai, de Kickbox e de MMA. Aqui em casa eu guardo mais os meus troféus e os cinturões que são mais importantes no mundo do MMA e do Kickbox, né? Profissional. Esse cinturão aqui é do Rex Subatlo, que foi uma grande conquista que eu tive em 2016, em dezembro de 2016. Que me deu o título de o único brasileiro, né? Campeão de Kickbox, residindo aqui no Brasil. Tom mora em Buritama com a mulher Evelyn e o filho Atuz, de três aninhos. Uma vida bem diferente da que tinha quando trocou a Bahia por São Paulo. Apoio não faltou pra que ele chegasse até aqui. A Evelyn, que é a esposa do Tom, é uma testemunha da luta dele, né? Da dedicação dele no esporte. Me fala um pouquinho disso. Você acompanhou desde o início? Desde o início. Desde a primeira vez que ele foi treinar. Que eu até admirei, né? Eu assustei, que ele falou que queria lutar. Aí no começo veio preocupação, né? Com a luta, com o que podia acontecer com ele. Aí depois a gente foi vendo o talento dele, acreditando nele, apoiando. E todo dia acordando, torcendo. A nossa visita à Buritama não termina na casa do atleta. A missão hoje é conhecer o dia a dia desse lutador. Nós estamos num espaço que é praticamente a segunda casa do Tom. Porque afinal de contas, são seis horas de treinamento. É isso mesmo? É mais ou menos, né? Preparação física, treino de jiu-jitsu, né? Treino de Muay Thai, treino de boxe. Fundamento pra luta. Então dá mais ou menos aí. É o dia inteiro pra gente estar treinando aí. Pra poder estar lutando de três a cinco rounds lá na luta lá. Tá aí, pá, pá, ó. Tá, eu não levo jeito pra essas coisas não. Mas esse baiano é rentado. Esse é fantástico. Ele luta a vez. Você viu, my guy, boxe, MMA. É daqueles que, atletas que são assim, que gostam do que fazem, né? Então, por isso a gente tem assim, essa performance que ele mostrou pra gente agora. São cinquenta lutas. Cinquenta lutas, gente. Olha só. Bom, daqui a pouco nós trazemos mais detalhes sobre a vida do Tom. Mas o que eu posso adiantar pra você, que você viu a matéria, falou, bom, e o que ele está precisando e tal? Ele tá com uma vontade enorme de pegar essa oportunidade, de levar o nosso nome, o nome da nossa região, para o Brasil e para o mundo. Para isso, ele precisa de incentivo. É a tal história, né? Às vezes a pessoa só tem o pai trocínio, né? O pai que patrocina alguém, ele nem o pai. Então, você que é empresário do EGP, ele vai lutar fora do Brasil, viu? Vai pra China fazer uma luta. Então, se você que está vendo o programa, que gosta de esportes e pode colaborar com o Tom, independentemente da quantia, já pega o telefone e liga pra cá no 1836363001 e seja o patrocinador do Tom. Vai levar o seu nome lá pra China, vai levar o seu nome, o nome da sua empresa pra todo o Brasil. Então, pode ter certeza que o custo-benefício vale a pena, tá? Vale a pena. Eu quero voltar daqui a pouquinho pra falar um pouquinho mais sobre isso. No segundo bloco, a gente fala também. Mas agora é hora de falar da nossa campanha, Todos pelo Juan. Você já fez uma doação, ainda não? Não tem problema. Ainda tem tempo, ainda tem tempo. Gente, estamos bem perto dos 150 mil reais. Você que ainda não conhece essa história de vida emocionante, vou cantar um pouquinho pra vocês. As imagens estão aí. O Juan teve uma queda com quatro meses de vida, teve uma paralisia cerebral, prejudicando a coordenação motora e as funções cerebrais. A família do Juan, você viu, essa Michelle é fantástica, toda a família, ela vê uma esperança de recuperação e uma cirurgia com células-tronco feita apenas na Tailândia. Aí, já foram arrecadados 140 mil reais. Estão faltando 10 mil reais, gente. Já tem 140 para alcançar o objetivo. E eu te convido agora para assistir o vídeo da campanha que nós, aqui do SBT, toda a produção do SBT, a direção do SBT fez, para que a gente possa ajudar o Juan a conseguir essa cirurgia. Vamos lá. Tchau. 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 Ótimo, meu amigo. E você vai ajudar o Juan, é isso? Exatamente. Pois não, Lourenço. Pode falar a sua doação. É, ô, ô, Carlos, eu vou, eu vou doar 100 reais. 100 reais. 100 reais. Aplausos pro Lourenço. Olha, então você viu que não falta mais os 10 mil. Faltam 9.990. Aí, você já deu os 100 reais. Aliás, 9.900. Você já deu os 100 reais. Que coisa boa. Eu tô tentando já, faz uns dois dias já, não consigo. É, realmente, realmente. Esse é o horário que os telefones aqui eu vou te contar. Não é fácil. Lourenço, muito obrigado pela sua doação. Fique com Deus, hein? Falou. Ok, muito obrigado. Valeu, meu querido. Tá aí o Lourenço fazendo a doação dele. 100 reais. Então, ficamos com 9.900. Eu tô fazendo essa conta, mas é evidente que a gente tem, sem dúvida alguma, como a doação é feita através da Caixa Econômica Federal, evidente que esse número já deve estar bem menos. A gente tá precisando de bem menos. Agora, uma notícia aqui, essa danada aqui da Raiane, ela conseguiu fazer, pra minha alegria, pra minha alegria, e eu vou, quando a minha alegria é a sua também, que está vendo o programa, e essa eu gostei demais. Mas, sabe, sexta-feira agora, no Bem na Hora, que começa aqui sempre às 11 horas, no SBT Interior, sabe quem vai estar aqui? Hum? Não sabe? Não sabe. Vou contar. O Juan. A gente vai ver o Juan. Eu não conheço o Juan. Ora, até me arrepia aqui. Fiquei emocionado. Nós vamos conhecer o garotinho Juan. A Michelle vai trazer o Juan aqui no programa Bem na Hora. Sabia? Sexta-feira, gente. Sexta-feira. Pronto. Olha, falei. A gente ia deixar pra falar amanhã, mas não consigo segurar. Tô falando. Pronto. Sexta-feira, quero dar um beijo no Juan. Ele vai estar aqui com a gente no programa. Ah, olha. Fantástico. Fantástico, né? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Bom, eu vou pro intervalinho. Você pode continuar fazendo a sua doação. E vamos voltar com o caso do Tom. Aquela história bonita do Tom, que é um lutador de MMA e tem muita chance de ganhar muita coisa na vida ainda porque ele é um cara dedicado e é do bem. A gente volta já. De volta com o Bem na Hora. 11 horas e 21 minutos. Agora 11h21. E hoje nós voltamos aqui com o Bem na Hora dessa quarta-feira. Quero falar da campanha do H0 do SBT Interior. Então traga aquela blusa ou a calça que esteja em mão. estado para a nossa campanha, tá? Tenho certeza que a sua doação vai aquecer outra pessoa neste inverno. Vamos ver. Ô, Dodô, vem cá. Puxa aqui a nossa caixa. Ainda bem que você é forte para valer, hein, Dodô. Olha lá, Dodô. Olha lá. Vira lá que os meninos querem te ver lá. Esse é o Dodô, gente, que está aqui me ajudando muito. O Dodô e o Dedé. E olha aqui. Blusas, tá? Olha que bacana. Blusas. Muita coisa boa aqui nessa campanha do Agasalho. Não, e um detalhe. Está todo mundo dizendo que amanhã o frio está chegando. Meu Deus do céu. Diz que o frio de amanhã vem com tudo aí. Será que vem mesmo? Pelo menos é que estão dizendo. Que amanhã vai esfriar muito. Dodô, legal. Enquanto eu mostro aqui os pontos de doação, pode tirar, por favor? Os pontos de doação que estão passando na sua tela. Nós temos ponto aqui em Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os agasalhos arrecadados vão para o Fundo Social de Aracatuba, Prudente e Rio Preto. Então vamos doar. Você doa o que não utiliza e, lógico, vai aquecer muito quem? Quem precisa. Quem precisa. É isso. Eu recebo uma informação, eu não sei se essa informação eu vou dizer aqui da maneira que eu estou recebendo. O neto da dona Catarina Pavan ligou aqui dentro do programa agora. Parece que ela era a pessoa mais velha da cidade. Ela tinha 109 anos e ela faleceu hoje. Oh, meu Deus, que dó, hein? Dona Catarina Pavan. Meus sentimentos aí a toda a família. Com 109 anos, que coisa. Bom, a dona Sebastiana falou assim, fala para o Hernandes mandar um abraço para o Adilson. É meu filho. Ele está fazendo aniversário hoje. Ah, imagina. Parabéns para ele. Parabéns para ele. E vamos mais além. Parabéns para o Odírio. O Odírio trabalha com a gente aqui no SBT, interior. Que coisa boa. Uma figura fantástica. Meu grande companheiro de tantos anos. Abraço, Odírio. Fazendo aniversário hoje. Idade a gente não fala, meu irmão. Idade a gente não fala. Mas você já está passando 50. Eu acredito que sim. E agora vamos voltar para a história do Tom. Além de todas as dificuldades que ele tem, né? Mesmo assim, ele ainda tem tempo. Olha que história bonita. Para fazer o bem às pessoas. O Tom é uma pessoa que faz parte do nosso Esquadrão do Bem. Você sabia? Vamos ver. Roda o VT. O principal adversário de um lutador de MMA é a falta de patrocínio para representar o país em competições internacionais. Nós estamos agora na cidade de Turiúba, onde o Tom ministra aulas de luta para a criançada. E é daqui que ele tira a principal renda. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente agradece muito ainda essas cidades pequenas que tentam estar mostrando para essa juventude, para as crianças, através da arte marciais, né? Que elas podem conseguir alguma coisa através disso, né? Só que a principal dificuldade é que a renda não é suficiente para você poder competir fora do país, né? É. Eu acho que para todo brasileiro que é atleta, que procura vencer a vida através das artes marciais ou de qualquer outro tipo de esporte, Eu acho que é muito difícil. Eu acho que muitos aí estão vendo eu falar isso e sabem que realmente é difícil. E eu quando comecei a treinar artes marciais, a lutar, eu já sabia dessa dificuldade, né? Mas acreditando no meu potencial, né? E acreditando que alguma pessoa ia poder me ajudar no futuro, no futuro próximo, né? E hoje eu estou aí, né? Representar o Brasil aí fora, né? Várias viagens e preciso de apoio, né? Preciso de patrocínio. O patrocínio que Tom sonha em conseguir é para representar o Brasil na Coreia do Sul em uma competição internacional de MMA marcada para julho deste ano. Eu estou indo para a Coreia agora fazer minha segunda luta no World FC, o maior evento da Ásia. E é muito difícil a gente poder estar treinando, né? Porque as despesas são muito caras para poder estar tendo um bom desempenho na luta, né? Que vem parte física, vem parte de treinamento do jiu-jitsu. Então tudo é investimento, né? É alimentação, né? Então a gente vem aqui através do SBT para ver se tem alguém aí que pode estar me ajudando aí nesse restante aí de temporada aí da minha carreira aí. O que que representa para você essa competição? Para mim é uma conquista muito grande, né? Eu estar chegando nesse evento, né? Que não foi fácil, né? Não foi fácil e não está sendo fácil, mas eu estou vendo uma luz, né? Mas para isso eu preciso de ajuda e tenho certeza que eu vou ser o campeão. Tom dá aulas para aproximadamente 60 crianças e adolescentes. E aqui virou inspiração para quem quer vencer no esporte e na vida. Uma inspiração sim, é um grande lutador de Muay Thai, né? Um grande lutador de MMA. Tanto no campeonato que ele vem, vem ganhando, vem ganhando. Aí todo mundo gosta dele, quer fazer, participar da aula dele. É força de vontade, querer, ter fé, aprender. É isso. Tom marido, tom pai, tom professor, tom lutador e acima de tudo sonhador. As várias faces resumem o caráter de quem aprendeu que diante de um desafio, só a coragem, a força de vontade e a disciplina podem levar ao caminho da vitória. Saudações! É isso aí, meu campeão. Não desistir nunca. Você não vai desistir, não. O Tom, você viu, a próxima luta dele vai ser na Coreia, na Coreia. E é evidente que isso tem custos, né, gente? Então você que tem uma empresa, não precisa ser tão grande, não. Existem diversas formas de você ajudar o Tom. Alimentação, roupas de treinamento, hospedagem. E vai estar o seu patrocínio lá. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí o Tom vai conseguir fazer a viagem que ele tanto sonha e ainda representar a nossa região. Não tem uma verba grande para disponibilizar para o Tom? Não importa. Qualquer quantia ou ajuda no patrocínio será muito bem-vinda a esse atleta que representa tão bem a nossa região e o Brasil nas competições internacionais. É uma outra situação que eu digo sempre. Esses atletas, desta forma, como o Tom, eles tinham que ter um patrocínio federal, não tinham? Por que não? Estão representando o país. Estão representando o Brasil com toda essa roubadeira que fazem lá. Meu Deus do céu. E a gente não tem isso, né? Então, não é fácil. A gente fica preocupado. Mas fazer o quê? Tomara que nós consigamos aqui, através do nosso programa, para que o Tom possa realizar o seu sonho. Realizar o seu sonho. Acaba de chegar mais uma doação para o Juan. Mais R$100. Mais R$100 para o Juan. O Juanzinho vai estar com a gente na sexta-feira. Aqui no estúdio, gente. Aqui no estúdio. Comigo, ao vivo. Ok? E nós estamos chegando ao final do programa já. Que hora? Passou tão rápido assim hoje outra vez, gente. Está passando rápido o programa. 11h29. Precisamos entregar o programa aqui às 11h30. Meu Deus do céu. O meu querido Marcelo já está aqui. Você está alinhado hoje, hein, Marcelo? Que que é isso, hein? Olha essa gravata. Eu sei que você não gosta muito de gravata, mas essa é bonita, né? Estou brincando com o Marcelo, que ele é apaixonado em gravata. Você quer dar um presente para o Marcelo? Manda uma gravata. Ele fica todo feliz. Bom, hoje o meu recadinho é muito simples. Essa, ó, que a Rainha preparou. A senhora que está aí preparando o almoço, viu? Não vai fazer um cafezinho depois? Vai. Se a vida estiver muito amarga, dá uma reboladinha. Às vezes o açúcar está lá no fundo. Então a gente precisa rebolar. Boa, essa é a Rainha. Muito boa. É isso aí, gente. O programa chegou ao fim, mas você continua acompanhando a programação do SBT Interior, que está sensacional. Você fica agora com o momento amor e cuidado. E em seguida, o Marcelo Casagrande vem chegando com o que é notícia na nossa região. E depois, a Mira Filizola com o SBT e você. Até amanhã. Te espero. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto